Pera aí você, fala agora aí o que tu falou Fala aí agora o que tu falou Não tem nada não, não tem nada não Tira a mão de mim, tira a mão de mim Tira a mão de mim Fala galera, beleza, JR Dublê Então galera, vamos assistir aí junto Com o Dublêzão A pegadinha que eu gravei com o Edu Primitivo Vamos lá galera Não esquece de deixar aquele like E compartilhar o vídeo que foi muito engraçado Cara, na moral Você aqui do canal, se inscreva lá no canal Do Edu e você que está chegando Novo no canal por esse vídeo Ou pelo canal do Edu Seja muito bem-vindo ao canal Do Dublêzão, beleza galera Vamos que vamos, vamos assistir essa parada aí Que eu quase apanhei Será? Mais um desafio sensacional Realizado com sucesso, sabe por quê? Porque você deixou aqui nos comentários E eu estou vendo alguém do meu lado aqui Eu estou vendo, sabe por quê? Porque eu enxergo Tudo bem meu parceiro Vamos gravar mais uma A galera pediu A galera implorou E cheio de like Falou, traz o Vin Diesel de novo pra cá pro canal Eu trouxe, está aqui do meu lado Vamos gravar uma chamada Vem brigar comigo Tu é bravo? Tu é bravo? Então vamos brigar então Vamos lá então Vamos aqui Só não parar não Então galera Já metralha o like Metralha o que? 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 Igual o Marco Igual o Marco Igual o Marco Igual o Homem Se tiver 100 mil likes A gente faz a parte 2 Não faz? Com certeza Então vamos implorar pra galera Deixar o like aí E estamos juntos E solta o vídeo Solta o vídeo Solta o vídeo Deixa eu te falar Cheguei aqui no Aterra agora Cheguei aqui no Aterra agora Tu também está Recebi tua mensagem Vem pra isso Vem pra isso A gente vai resolver Essa situação hoje Vamos sim Tá falando que eu tô Mexendo com a tua mulher Tô mexendo com o geral Aí na tua área Não tô? Faz o seguinte cara Vem aqui e me busca Aqui no Aterro Tô aqui na praça do Aterro Sentado naquela praça Aqui do Aterro Beleza? E tô aqui sentado Tô com uma camisa listrada Calça de jasgada E com uma pochete preta Tô com uma pochete preta Pô Acho moda ter uma pochete preta Beleza? Tá falando de mim por quê? Isso Tô mesmo Tô mesmo Tô com um reloginho preto também Estilo Cássio Vem só me pegar Meu irmão Danas que você é o Van Diz Van Diz Pode ser o Van Gasolina Pode ser tudo Eu sou o Edu da Kombi E daí? E daí? Vem me pegar então Se tu é fodão Quero ver Vou ficar te esperando então Só vim e tal Ficar te esperando Vou ficar te esperando aqui então Pera aí Fala agora aí o que tu falou Fala aí agora o que tu falou Não tem nada não Fala agora o que tu falou Tira na mão de mim Fala agora o que tu falou Tira na mão de mim Fala agora o que tu falou Isso Cheguei aqui no aterro agora Tu também tá no aterro? Tá no aterro, né? Então beleza então Tu é machão, não é? Tu é machão Eu já te falei mil vezes Que eu não mexi com mulher nenhuma Já te falei mil Não tô nem esquentando Que você faz jiu-jitsu Que você faz UFC Que você faz tudo, meu irmão Pode ser do que for, meu irmão Não tô nem esquentando Ah, crossfit E daí que faz crossfit? Qual o problema? Tu não é machão? Então faz o seguinte Tu não é machão? Tá achando que eu tô pegando tua mulher, não é? Vamos estar no aterro? Também tô no aterro Vem aqui e vamos resolver essa parada Tô, tô aqui sentado Aqui no Do lado de um coqueiro Encostado no coqueiro Tô com uma camisa azul Bermuda verde Um riderzinho preto Com uma mochila na frente Beleza? Só tu vim Só tu vim, irmão Tu não é macho? Tu vai vim mesmo? Então vou te esperar aqui Pra eu me pegar de porrada Tu não é fodão? Tu não é jiu-jiteiro? Então vem então, irmão Então vem, irmão Vem, irmão Se garante não, então Valeu? Então vem então, irmão Quero ver se tu vai vir Vai vir mesmo Vai vir nada Tchola 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 Campeão De UFC Campeão de tudo Mas tu não é um campeão da vida Quero ver aqui cara a cara Se tu é macho assim Como tu tá sendo pelo telefone Como tu é no WhatsApp Não mexer com ninguém, meu irmão Faz o seguinte Eu tô aqui no aterro Tô sentado aqui Tô sentado aqui de boa Tô olhando Tô, tô sim Tô aqui com uma calça jeans Uma blusa jeans Tô com papel em cima da mesa E uma mochila verde, irmão Tô, tô sim Tô só vim aqui me pegar, ué Tu vai vir mesmo? Então vou te esperar Vou te esperar mesmo Beleza Mochila verde em cima da mesa Só vim me pegar Só vim me pegar então Tá, beleza Não, tô te esperando então Só vim me pegar Quero ver se tu vai ser macho mesmo Quero ver Quero ver se tu vai ser macho mesmo Macho nada Me chamou aqui? Você Você? Você? Fala agora o que tu falou Fala agora o que tu falou, mano Fala agora, tá doido? Fala agora o que tu falou Fala agora Chegamos ao fim do quadro Você é o chefe Gostou de gravar mais uma pegadinha aqui no canal do Edu? Com certeza Tamo junto Vai voltar se tiver 100 mil likes? Só chamar Vai voltar? Só chamar Então vai brigar comigo de novo? Não, senhor Agora sem briga Galera, e agora eu quero deixar um recado bem rápido pra vocês Se inscrevam no canal do Vindizel que vai estar aparecendo aqui Só se inscrever O cara está quase batendo 100 mil inscritos Pede pra galera se inscrever Se inscreva aí, galera Até o final do ano Eu quero 100 mil inscritos Já está acabando Isso aí, está chegando aí 100 mil inscritos no cara Se inscreva no meu também Que eu quero chegar em 3 milhões E segue lá o meu Instagram Arroba Edu Primitivo O pessoal da produção Está todo mundo aqui Na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Obrigado, tá irmão? Por ter vindo mais uma vez Valeu? Dá um beijo aqui, irmão Tem mais por aí Pode ter certeza, galera 2019 vai ter, ó Muita pegadinha Tá ligado, né? Um abraço a todos Um Feliz Natal E um próximo ano novo Pra você, meu inscrito E pra os novos inscritos E pra quem está só visitando o canal Beleza? Abração do dublê E fui, galera Gravador Gravador Oferecimento Camicos Moda Nerd Ei, 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 jadei Aqui do dublê Se você curtiu É só se inscrever Vários temas diferentes Pra você ver Só que aqui é youtuber Manual é TV Se fica de hater E se a borrada vai comer Conta os frangos Pra ciscar E os haters pra correr Fomboi fica louco Falando passa mal JR dublê O Vítico Nacional O Vítico Nacional Transcrição e Legendas Pedro Negri